Eu sou um negro gato que arredia E essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo com telhado aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prazo Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Nrica! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.